Bem, vamos então retomar a nossa quadragésima sexta reunião pública da diretoria. O sítio secretário que chama o próximo item da pauta. O item 34, processo 48.500, 908, 2007, 2. Petição interposta pela UTE Porto do Itacui, geração de energia SA relativa ao pedido de afastamento dos incisos do artigo terceiro da resolução normativa 165 de 2005. Diretor relator, doutor Romeu Danuzete Rufino. Informa o que há pedido de sustentação oral. A UTE Porto do Itacui, geração de energia SA, solicitou o afastamento dos incisos 2, 3, 4 do artigo terceiro da resolução 165 de 2005, a partir de 20 de dezembro de 2012, até o início da operação comercial da usina, ocorrida em 5 de fevereiro de 2013, e que fosse considerado para fins de repasse da compra de energia de recomposição dos CCARs, o menor valor entre o valor dos contratos de compra de energia, de substituição, e o valor do CCAR, entendido este como receita fixa, adicionada do menor valor entre o PLD e o CVU, o chamado ICV online. Estada a se manifestar sobre o assunto, a CEM recomendou que o pedido não fosse acatado, enquanto permanecesse em vigor a resolução 165 de 2005, que seja considerado na recomposição de laço efetuado pela UTE Porto de Itacui, para fim de repasse aos contratos originais, o preço do CCAR por disponibilidade, como sendo o índice de custos e benefícios ICB da usina atualizado nos termos do despacho 1.203 da CEM-SRG. Em 20 de agosto de 2013, esta diretoria concedeu a medida cautelar requerida pela UTE para afastar a aplicação dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 3º da resolução 165 e determinar que, enquanto permanecer em vigor a resolução normativa 165, seja considerado na recomposição do laço da usina para fim de repasse aos contratos originais, o menor valor entre o da energia do contrato de recomposição de laço e o ICB da UTE Porto de Itacui, atualizado nos termos do despacho já mencionado. Esse é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Bage, representante do Bage Costa Filho Sociedade de Advogados. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Minha exposição aqui vai ser bastante sucinta e já informo que, embora tenhamos pedido para fazer a sustentação oral em relação ao próximo item, que é o pedido idêntico para a UTE Nova Venécia, não será necessário, de modo que nós vamos esgotar essa exposição nesse nosso tempo aqui. E o que nós estamos afirmando em relação ao Porto de Itacui, obviamente valerá para a Nova Venécia e vice-versa. Esse tema não é um tema novo para a diretoria. A diretoria já tratou da aplicação do ICB online em alguns casos. Mais do que isso, já discutiu o mérito da questão na medida em que houve uma proposta de alteração da resolução 165 e que está em vias de ser publicada, acredito eu, uma nova resolução ou uma resolução que altera a resolução 165, consagrando então o entendimento do ICB online. Em síntese, para iniciar a minha exposição, basta informar os senhores que nós estamos falando de uma usina Porto do Itaqui, uma usina carvão mineral e que obviamente não pôde cumprir, não cumpriu o cronograma inicialmente previsto e que celebrou contratos de energia de substituição para atender os contratos de venda originais com os CCARs. E no primeiro momento, como bem dito pelo diretor relator, houve a incidência integral da resolução 165 e a partir da medida cautelar decidida por essa diretoria colegiada, aplicou-se então o ICB como vinha sendo aplicado até então, de modo que parte da questão foi solucionada naquela decisão e agora a gente acredita que a decisão será integral na medida em que será dado, concedido o chamado ICB online. Então, o ICB online, antes de entrar na questão do ICB online, só chamo a atenção para os senhores do nosso histórico, em que a usina entrou em operação, o início do suprimento do CCAR, estava previsto para 20 de dezembro de 2012 e a entrada em operação comercial plena aconteceu em 13 de abril de 2013. Embora o relatório do diretor Romeu tenha feito menção a fevereiro de 2013, de fato houve autorização comercial em fevereiro, mas por ofício as superintendências SFG e ICEM informaram que o agente, por não ter toda a potência disponibilizada ao sistema, deveria comprar lastro para atender os seus contratos. Então, embora tenha sido dada, houve a celebração de contratos de energia de substituição depois de fevereiro até efetivamente no dia 3 de abril desse ano. isso, as áreas podem confirmar detalhadamente esse fato. Enfim, então, nós tivemos agora um evento, no meio de novembro, em que a diretoria aplicou o ICB online para o caso de P101, dando, aplicando então uma isonomia em relação ao caso de Candiota 3, a presidente Médici faz fase C, que teve a ela reconhecido o ICB online. E, então, a essência da nossa exposição hoje vai ser discutir esses dois casos e mostrar que nós nos enquadramos nessa hipótese e pedimos, então, que a diretoria conceda esse tratamento ao ICB online. O ICB online, não vou dedicar muito tempo a ele, mas como o senhor sabe, é considerar que o preço da energia depende de duas situações da usina, que é numa situação em que ela é despachada e numa situação em que ela não é despachada. Quando ela não é despachada, o custo da energia para o consumidor final é a receita fixa mais o PLD e, quando ela é despachada, é a receita fixa crescida da parcela variável do contrato do CCAR. Isso decorre da interpretação da 10.848, da lei, do decreto 5.163 e das disposições dos próprios contratos, na medida em que esses contratos indicam o custo real de um megawatt hora para o consumidor final. Bom, como eu havia mencionado aos senhores, também não é novidade, a diretoria, a agência já consolidou o entendimento em relação ao ICB online e o fez em duas oportunidades bastante características e emblemáticas. No primeiro caso, em candidata 13, no segundo caso, em porto do P101. Casos esses que vamos examinar agora. O caso de candidata 13 é o que chama bastante atenção, chama bastante, eu ressalto aos senhores, porque ocorreu o início da discussão ainda em 2010, em a respeito a uma discussão acerca do reembolso da CCC barra CDE, que essa usina pode receber, receberá a CDE por um período, CCC, desculpe, por um período, e eventualmente a captura dessa CCC para repassar o consumidor final. Na instrução do processo, foi observado pelo diretor relator, que não havia uma definição, por parte de candidata, quanto à incidência da resolução 165 nos contratos de energia de substituição de 2010, celebrados durante o ano de 2010. E aí, instaurou-se então um questionamento a esse agente do setor, para que ele se manifestasse sobre a resolução 165 e a forma de aplicação. A diretoria, na sequência, examinou o assunto e entendeu que o ICB online era o critério mais adequado para precificar a energia elétrica no CCAR, no CCAR celebrados por candidata. Isso foi feito num primeiro momento, em que a diretoria decidiu dessa forma, mas em relação à CCC CDE, houve um voto vista que foi trazido à diretoria, pelo diretor Julião, em 20 de agosto deste ano, e a diretoria entendeu, então, que era o caso de decidir definitivamente em relação à aplicação do ICB online, por meio do despacho 2648, e em relação à CCC CDE, a decisão que foi tomada. O que eu chamo a atenção dos senhores é que, efetivamente, se aplicou, então, a um contrato, aos contratos de energia de substituição de 2010, e que o objeto da discussão trazida em setembro de 2010, não necessariamente tratava do ICB online. Aqui, nesse outro slide, a gente tem uma visão mais clara do período de recomposição de lastro, da decisão do despacho 2648, e os efeitos desse despacho, efetivamente, eles retroagiram ao ano de 2010. Então, esse é o caso de Candiota, um caso que, então, muito semelhante, em alguns aspectos semelhantes a tanto Porto do Itaqui quanto Nova Venece. Porto do Itaqui e Porto P1001 também chamam a atenção dos senhores, porque ele traz uma situação mais interessante ainda. Tanto Porto P1001 quanto Porto do Itaqui foram usinas que comercializaram energia no leilão de 2007. As duas comercializaram no A-5 de 2007. A recomposição de P1001 foi de 20 de julho de 12 a 10 de maio de 2013 e a de Itaqui, de 20 de dezembro a 3 de abril de 2013. Então, o período de recomposição de Itaqui está compreendido no período de recomposição de P100. Então, ambos tiveram o que celebrar contratos de energia de substituição. E disso decorre que nós estamos falando, então, de um mesmo leilão, um mesmo edital com o mesmo anexo e com, obviamente, uma identidade de contratos, observadas as peculiaridades de cada usina. Mas o contrato é identificar, é exatamente o mesmo. E o critério que define o preço desse contrato, no nosso entendimento, deve ser o mesmo. Ou seja, o ICB online, como foi aplicado para o caso de Porto do P100. Eventualmente, uma decisão contrária nos levaria a uma situação talvez atípica, que chegaria ao extremo de nós termos dois preços para um mesmo contrato. Se nós tivéssemos o ICB online, num caso o ICB no outro, nós teríamos dois preços no mesmo contrato. Conclusão, senhores, os 30 segundos que me restam, é que já há uma definição da agência em relação ao ICB online. Os senhores sabem muito melhor do que eu. Nós entendemos que aqui o princípio da isonomia se aplica integralmente. Não há, não vemos nenhuma alternativa, nenhum fundamento para uma discriminação que possa eventualmente ser dada a Porto do Itaqui e Nova Venece. Há o princípio da vinculação ao edital, na medida em que os CCARs de Porto do P100 e Porto do Itaqui, ambos foram celebrados a partir do anexo que é o CCAR por disponibilidade. A segurança jurídica é um princípio que deve ser observado, na medida em que garante previsibilidade nas decisões e estabilidade nas relações jurídicas. E a confiança, o princípio da confiança, na boa-fé objetiva e na confiança que toda, que a agência deu nos últimos anos, de que os atos, todos os atos praticados, nos levariam a uma situação em que o ICB seria, o ICB online seria considerado como preço de venda. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço desculpa aí pelo prazo que eu passei um pouco. E essa foi a versão rapidinha, compacta. Procuradoria. A procuradoria se manifesta aqui nos itens 34 e 35. Embora não tenha manifestado parecer nesses dois casos, a procuradoria exarou parecer 525 no caso da usina Porto P100, que é similar a esses casos. E ali a discussão era da interpretação do inciso 4º, artigo 3º, da resolução 165, falava em preço de venda original da energia. E a procuradoria reavaliando esses dispositivos, entendeu que a melhor interpretação mesmo, que tem maior aderência com o decreto 5163, especialmente o artigo 8º, parágrafo 2º, é a aplicação do ICB online. Então aqui também opina a procuradoria, tal como opinou no caso de Porto P100, pela adoção aqui do preço de energia do contrato de venda original, como sendo o ICB online. Conforme já deliberado em diversas oportunidades por esta diretoria, a resolução 165, 2005, não possui natureza sancionatória, tendo como objetivo principal proteger o comprador da energia e o consumidor, afinal, dos impactos decorrentes do atraso do início da operação comercial de centrais geradoras. Assim, a possibilidade de limitação do alcance da resolução 165 não se vincula necessariamente ao eventual reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina, mas deve observar o estágio das obras e a diligência do agente na compra de lastro de substituição. Dessa forma, cabe destacar que em dezembro de 2012, o empreendedor já demonstrava que as obras estavam em estágio avançado e que já havia celebrado contrato de compra de energia para garantir os seus contratos de venda originais, reunindo, portanto, os elementos necessários para o atendimento do seu pleito. Assim, deve ser afastada a aplicação dos incisos 2 e 3 e as alíneas A a E do inciso 4 do artigo 3º da resolução 165, sendo considerado para fins de repasse o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lastro e o preço de energia do contrato de venda original. A referência a essa última parcela consta do inciso 4 do referido artigo, o qual, assim, não deve ser afastado integralmente conforme solicitado pela UTEP Porto Itaquim, porque é essa limitação. Para tanto o preço de energia no contrato de venda original, por se tratar de CCAR por disponibilidade, conforme já deliberado por essa diretoria nos casos já mencionados na sustentação oral, deve ser calculado como se a usina estivesse em operação, considerando o seu eventual despacho pela relação entre o CVU e o PLD, ou seja, o chamado ICB online. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pleito apresentado pela UTEP Porto de Itaqui, geração de energia SCAR, no sentido de aplicar o disposto na resolução normativa 65 de 2005, pelo atraso verificado na UTEP Porto Itaqui, afastando-se, porém, a aplicação dos incisos 2 e 3 e das alíneas de A a E do inciso 4 do seu artigo 3º, devendo ser considerado para fins de repassa aos contratos originais, o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição do lastro e o preço da energia do contrato de venda original, calculado como se a usina estivesse em operação, desde que o contrato celebrado para substituição do lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação de contrato de compra de energia. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento parcial, o pleito apresentado pela UTEP Porto Itaqui, geração de energia SA, nos termos do voto do relator.